Feno Grego Premium, será que esse produto cumpre o que promete? Será que o Feno Grego Premium vai funcionar pra você? Ou será que o Feno Grego vai valer a pena tu comprar? Eu sei que essas perguntas devem estar aí na tua cabeça, tu deve estar digitando isso e eu vou aqui relatar algumas coisas que eu tenho certeza que vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Mas inclusive, tem vídeos aí mentirosos que dizem que tu vai resolver todos os teus problemas em 30 dias e isso é mentira, pode sair desse vídeo que não é isso que eu vou te falar. Agora, se tu quer um produto como o Feno Grego Premium, que vai te ajudar em várias frentes que eu já vou te falar aqui, que realmente ele funciona, mas eu também tenho um alerta durante o vídeo que eu não vou te mentir aqui, então fica até o final. Eu tô te deixando o site oficial do Feno Grego Premium na descrição desse vídeo. Como é que tá a tua vida sexual, né? Com certeza, tu não estaria nesse vídeo se tu não precisasse de algo. Muitas vezes tu tem vergonha de falar com a tua parceira ou teu parceiro, não importa, com alguém da tua família e tá passando por diversos problemas, como disfunção erétil, talvez ejaculação precoce. Se tu tem muita vontade de ter aumento do teu membro, não importa o problema que tu tem passado. A gente sabe que nos problemas do dia a dia fica cada vez mais difícil se manter, só que isso faz parte e pra te ser feliz tu precisa, né? Então, nada melhor que tu ter um suplemento 100% natural, sem conta indicação, tá? Um produto que se tu fizer o uso dele de duas cápsulas, tá? Por no mínimo três meses, e aí vai as mentiras. Alguns vídeos dizem que em 30 dias tu vai resolver todos os teus problemas. Isso é uma mentira. Pode até, eventualmente, pra algum homem fazer muito mais rápido, porque é claro que depende de organismo pra agonismo, mas na maioria dos casos é mentira. Tu vai um tempo, começa assim já a fazer o efeito, já vai se sentindo melhor, tu vai sentir o aumento da libido, tu vai sentir maior disposição, tu vai sentir, né, aquela vontade que tu não tinha mais, né? Vai mexer, devolver os teus hormônios, claro que isso vai acontecendo, mas com o passar do tempo vai realmente aí, tu já vai durar muito mais, tu já vai se controlar. E geralmente o engrossamento e o aumento do membro demora um pouquinho mais, dependendo de homem pra homem, tá? Então tudo acontece, mas tu tem que deixar o organismo. Inclusive, tá? O feno grego premium, de tudo isso, ele até é um preventivo e ele te ajuda a manter a massa magra. Esse é um diferencial desse produto. Então ele vai ajudar a prevenir outros problemas e te dar muito mais disposição, porque afinal de contas, tu quer dar prazer pra aquela pessoa que tu tá, isso vai te dar prazer, né? Então sim, só que quando eu digo que eu tenho um alerta pra te passar e eu realmente preciso, o feno grego premium aí, ele tá na mídia, eu já vi artista falando dele, realmente é um produto diferenciado, só que ele não é vendido em farmácia, nem tampouco em outros sites aí, nenhum tipo de site. É só do fabricante, então isso tu tem que tomar cuidado. Só adquira de site oficial, que eu tô te deixando na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Seja feliz e até a próxima!